Camila Pupa. Bem, mas agora eu quero dar as boas-vindas e muito especialmente essas duas irmãs muito queridas. Olha, esse talento é de família, elas ficaram com tudo, não deixaram pra ninguém. Comemorando 15 anos de um disco sensacional, de um disco incrível. Com muita afinação, elas dão um show em releituras de hits da música de raiz. Duetos cheios de química, pra você cantar juntinho com T.T. Espíndola e Alzira. Bem-vindos! Anaí As arpas sem tiras solucionam arpejos que são para ti Anaí Seus acordes lembram a imensa bravura da raça Pipi Anaí E a flor agreste da voz tão suave como o Águaí Anaí Anaí Eu vulto no campo diferente as flores pela cor Rubi Defendendo a vida, tua valente trigo, foste prisioneira Orelha da morte já estava teu corpo envolto à fogueira E enquanto as chamas estavam queimando Uma flor tão linda se foi transformando Os seus inimigos fugiram dali As aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí As aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí Anaí Índia, flor agreste da voz tão suave como o Águaí Anaí 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 Teu vulto no campo diferente as flores pela cor Rubi Defendendo a vida, tua valente trigo, foste prisioneira Orelha da vida, tua valente trigo, foste prisioneira Condenada a morte já estava teu corpo envolto à fogueira E enquanto as chamas estavam queimando Uma flor tão linda se foi transformando Os seus inimigos fugiram dali As aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí As aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí Olha aqui, eu não vou mentir Eu já tinha dado um beijo nelas Na sala VIP, vou dar outro Porque, ó... Obrigada! Obrigada! Eu disse que a Alzira, eu vejo menos! Detê mais! Graças a Deus! Falei, não, dessa vez eu vou levar a Alzira Aproveitando o nosso... Muito obrigada! E parabéns! Essa peça de Anaí Coisa mais linda, esse resgate maravilhoso Quem teve a ideia de montar esse show? Nossa, já temos tanto tempo, né, Alzirinha? É, na verdade foi um incentivo, assim, do pessoal de casa Porque a gente cantava, sentava nos aniversários de família E tocava essas coisas no baú E cada festa boa, hein? E coisas que nossa mãe cantava muito pra gente De quem é Anaí? De monta de volta Anaí Foi gravação de cascatinha, Ana, não? Anaí, a versão é de... Como chama o cara que fez a versão? Lembra, agora não faz mal, peguei vocês, né? É porque é linda, linda, linda A produção coloca depois E a gente se sente muito assim, sabe, Ione? Quando a gente faz esse show Porque cada um tem sua carreira, né? E quando a gente se encontra A gente se sente uma só, sabe? Então é assim, é como se fosse uma homenagem A mulher mesmo Aquela mulher guerreira Aquela de raiz, né? Que a gente gosta de homenagear quando estamos nós duas Ah, mas olha, ideia genial Excelente Porque de repente você viaja pro canto Ela viaja pro outro, né? Essa vida é assim Cada uma trilhando a sua carreira musical Mas é um trabalho que tá resistindo, né? Um trabalho que o pessoal pede Então há quanto tempo já? São 15 anos do disco Anaí Do disco Anaí Do disco, ele tá debutando agora Então todo ano a gente vai fazer Então é sinal que vai durar Ainda mais, né? Ainda mais É uma coisa que a gente gosta de fazer Olha, e continuam as apresentações E essa química é desde criança? Desde criança E quantos irmãos vocês são ao todo mesmo? Oito Quantas mulheres e quantos homens? Três mulheres, né? E cinco homens Cinco homens, mais homens E sete artistas e uma ovelha branca Por isso que eu falei Uma família essencialmente musical Você lê aí, maravilhoso Olha, e os instrumentos, os dois? É, a minha craviola que eu toco Linda, que eu amo Há mais de 35 anos, né? Que eu toco esse instrumento Tô compondo muito nele E agora inclusive vou Daqui a pouco eu volto aqui no seu programa Porque eu vou lançar um álbum duplo E relançando o Pássaros na Garganta Que é a minha composição com timbres e tudo Nossa, maravilha Com CD inédito também Mas isso é outro papo E a Alzira com o violão dela Que pra mim, se não tiver esse violão Vocês viram como ela fica agarradinha? Abraçadinha Agarradinha Esse violão aqui é o meu companheiro É onde eu componho Isso é mais que um casamento, Alzira É Muito mais que um casamento Não é? A Alzira também tá com um trabalho novíssimo também É Então depois precisava ver que o Rony vai adorar Receber vocês aqui Pra lançar os novos trabalhos Ouviu? E esse repertório é maravilhoso Serra da Boa Esperança Quer dizer, um resgate sensacional Vixe, tem as polcas, né? Tem as varânias, tem as polcas Não é? A maioria é da fronteira ali do Mato Grosso Mas a gente toca Serra da Boa Esperança Sertaneja também do René Bittencourt Linda, linda É outro grande clássico Estamos fazendo uma versão de galopeira original Que a gente conseguiu captar, assim Da raiz mesmo É, e também, claro que não podia faltar Não está no CD Mas no show do CD A gente já tá Porque isso tá virando um clássico, né? E assim, uma tradição da nossa região E não podia faltar Geraldo Roca com o Paulo Simões Com o trem do Pantanal Bonitinho E agora? O que vocês vão fazer? Vamos fazer o trem? Trem do Pantanal Alzira e Tete Espíndolo Trem do Pantanal 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 As estrelas do cruzeiro Trem doся do cruzeiro Trem do pruseiro Trem do Pantanal Trem do Pantanal houseand passa Trem do Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Uma Santa Cruz Velocirra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Com a Santa Cruz Velocirra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Como a Santa Cruz Velocirra Sobre todos os trilhos da terra Olha, mais aplausos, mais, mais, muito mais Com certeza todo mundo em casa ficou querendo mais Então tem que ver de pertinho E a gente vai se apresentar Dia 26, é isso? Isso Às 5 horas da tarde na USP Na Tenda Cultural Ortega e Cassé Na Pró-Reitoria de Cultura E extensão da Universidade de São Paulo O endereço é Rua do Amfiteatro Sem número na Praça do Relógio Que é muito conhecida É, e é uma tenda bonita Dá pra ver Linda, linda Muito bonita E vai ser 5 horas da tarde, né gente? Horário ótimo Uma hora que não chova Mas eu acho que vai estar um pôr do sol Não sei, eu estou pressentindo Um pôr do sol lindo Esperamos vocês Parabéns, parabéns pela ideia do show Pela comemoração desses 15 anos de Anaí Que as comemorações continuem Dando muitos outros frutos Se Deus quiser, viu? Obrigada, obrigada Um beijo aí no coração de vocês Muito obrigada por terem vindo E um beijo do Rony Pra vocês também Um beijo aí, querido